Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos para o Bate-Papo com o Ídolo. Hoje aqui conosco os atletas do Atlântico Futsal, Careca, Silva e Allan. E comigo também na bancada, eu sou Luiz Carlos Chaves, assessor de imprensa da Atlântico, comigo, dando uma mão aqui nesse momento especial para nós, Felipe Fogolari, parceiro nosso da imprensa aqui de Erechim, que vai estar conosco aqui conversando um pouco, batendo um papo aqui com os atletas do Atlântico. Primeira pergunta, para começar, para descontrair, eu gostaria de ouvir cada um dos três que se apresente o nome, onde começou e a carreira até chegar ao Atlântico e esse ano no Atlântico. Careca, por favor, pode começar. Prazer, meu nome é Fernando Lopes Pereira, mais conhecido como Careca, sou eu natural de Jandira, São Paulo. Comecei minha carreira no Barueri, Grêmio Recreativo Barueri. Joguei por lá a base toda, desde 1995 até 2009, se não me engano, 14 anos. Em 2010 fui para o Palmeiras, 2011 de São José. Aí eu fiquei um período sem jogar, fui trabalhar, estudei, me formei, trabalhei na contabilidade junto com meu pai, que tem um escritório lá em Jandira. Em 2014 retornei às quadras, no Grêmio Mojiano, a convite do professor Jabá e do Amós, que era o gestor do projeto. Em 2014, acabou o ano, fui para o Corinthians e lá fiquei três anos e estou desde janeiro aqui no Galo de Erechim. Silva, por favor. Meu nome é Rafael Silva de Jesus, mais conhecido como Silva, sou fixo, passei pelo Vasco, Flamengo, o Impro, joguei na Geórgia, no Catar, joguei no Moarama, São José. Em 2014, eu joguei aqui pelo Atlântico, fui campeão da Libertadores. Agora, esse ano, pude retornar ao Galo, né? Passei também pela... comecei pelo projeto da Mangueira, que foi a minha base. E agora estamos aí no Galo de novo. Alan, por favor. Boa tarde, boa tarde a todos. Meu nome é Alan, natural de São Paulo. Comecei minha carreira no futsal um pouco mais tarde, né? Comecei aos 18 anos no Sub-20 do Corinthians, onde tive passagem por Dracena, Pinda, Lages, Queima de Ponta Grossa, São José e Birubá. Graças a Deus, em 2018, pude chegar ao Galo e é onde estou sendo muito feliz. Felipe, por favor. Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham pela Liga Nacional de Futsal, pela live, o papo com o ídolo. Faço uma pergunta para os três, né? Faço uma pergunta, especialmente porque o Atlântico vem numa crescente, e os três, basicamente, são fora do Rio Grande do Sul. E a minha pergunta é o seguinte, como é se inserir? A gente sabe que, por exemplo, o Silva já jogou aqui no Atlântico, o Alan vem das IFE, mas também vem de um futsal brigado, como é a Liga Gaúcha. E o Careca se insere. Como é ver a Liga Gaúcha e, principalmente, eu digo assim, a competitividade que tem no Sul em prol, porque hoje o Atlântico é o representante do Rio Grande do Sul na Liga Nacional de Futsal? É, a Liga Gaúcha, eu passei pelo Paranaense e pela Liga Paulista, né? Eu acho que a Liga Gaúcha é mais competitiva do Brasil. A gente vai jogar, por exemplo, fora, vamos jogar em Birubá, vamos jogar em Guarani, no próprio América, também, por onde eu passei ano passado, a gente sabe que é bastante difícil jogar nesses ambientes. Portanto, que até a Uruguaiana está fazendo a semifinal pelo Fator Casa, né? Que é um caldeirão, que é muito difícil de jogar, de ter uma torcida que é o tempo todo em cima do adversário. Sabemos que é muito complicado jogar em um ambiente desse jeito. A Liga Gaúcha é, como posso dizer, é um campeonato mais trucado, né? Na Liga Paulista, na Liga Paranaense, onde dimensões da quadra são 40 por 20 de todas as equipes, acredito eu que é um jogo mais nivelado, bem diferente da Liga Gaúcha, que você treina todos os dias numa quadra 40 por 20 e chega para chegar numa quadra de 34, onde dificulta bastante o que você vem treinando no dia a dia, acredito eu que isso torna o campeonato ainda mais difícil. E além de todas essas peculiaridades que eles falaram, de ser truncado, da dimensão da quadra, eu vejo aqui no Sul também que é muito difícil de São Paulo. Eu só joguei em São Paulo, é a primeira vez que eu saio de São Paulo para vir jogar aqui. Aqui é o... O torcedor gosta de um jogo diferente. Lá em São Paulo, não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas é um jogo mais tático, né? Um jogo mais tático, um jogo mais técnico. E aqui é mais pegada. Aqui, às vezes, uma dividida, uma tirada de bola. O torcedor gosta mais do que uma jogada bem trabalhada e não sei o quê, por conta de estar isso no DNA do futsal gaúcho. E a adaptação foi difícil. Minha família me ajudou muito, desde quando cheguei aqui. E também os companheiros, os que já estavam aqui, já também, nos deram todo o apoio e nos ajudaram a estar fazendo essa campanha que a gente vem fazendo ao longo do ano. Falando em campanha, careca, Silvia e Alan. O trabalho no Atlântico começou lá em janeiro, né? E foi toda uma pré-temporada bem trabalhada. E o resultado está aí, né? O Atlântico na decisão, nas semifinais dos dois campeonatos. Eu gostaria de ouvir de vocês uma avaliação desta temporada e de como o Galo chega para decidir essas duas semifinais aí, que agora tem os dois jogos dentro de casa, para decidir agora sábado, com a Copa Gril, a decisão de quem vai para a final na Liga Nacional. E terça-feira nós temos o jogo de volta com a Sueva, também dentro de casa, para decidir quem vai para a final da Liga Gaúcha. Gostaria de ouvir de vocês, então, como foi para vocês, como foi essa temporada do Galo, se foi satisfatória. Acredito eu e a todos que foi muito satisfatória essa temporada, né? Onde começou na montagem do elenco, todos diziam que o elenco estava aí para ganhar todos os títulos de qual se disputava. Não é à toa que, até agora, todas as competições que disputamos, chegamos às finais. Infelizmente, não conseguimos ganhar nenhuma, mas ainda nos restam duas, né? E uma dessas aonde pode ser um título inédito para o Clube do Atlântico. E vendo eu, pela forma da equipe jogar, pelo trabalho sério que está sendo feito aí pela equipe, temos total condições de ir em busca desse campeonato inédito para o Atlântico. Nós viemos desde janeiro com o propósito do trabalho da comissão técnica que passou para a gente desde o 17 de janeiro, né? Que nós estamos aqui, que nós tivemos uma conversa, que todos os campeonatos que nós disputamos, para a gente chegar nas finais, eu acho que na Supercopa nós fizemos um belo trabalho, perdendo para os donos da casa, né? Que também está entre os quatro da Liga Nacional. E o quatro da Taça Brasil também. Na Taça Brasil, nós... Foi coisa que os deuses do futebol, né? O jogo estava na nossa mão, infelizmente. Mas serve de aprendizado. Um trabalho bem sério do Giba, do Elton. Desde o Vamp, que saiu, que agora veio o Trica, né? De vocês, da imprensa. Eu acho que a seriedade está levando a gente a almejar nesse tão sério título da Liga. Eu vejo assim, a gente está no dia de 22 de novembro. Eu olho para trás aqui e eu não consigo ver um momento que a equipe deu Liga, um momento que, nossa, foi muito trabalhoso o ano inteiro. Eu não sei o que vocês acham. Cada treinamento, vocês acompanham aqui diariamente a evolução nossa. A gente trabalhou muito esse ano, cara. A gente trabalhou muito e todo mundo focado, todo mundo com objetivo na cabeça. E eu vejo esses campeonatos que passaram como aprendizado. A gente não pode esquecer. A gente tem que lembrar da dor da derrota, que foi muito sofrido, foi muito doloroso. E levar isso como inspiração para buscar a vitória. Para ter aquela euforia que teve no jogo contra o Minas. E assim, sucessivamente. Acredito que é passo a passo, né? Desde janeiro a gente vai montando um corpo, vai montando uma equipe. E hoje a gente chegou numa maturidade como equipe, assim, né? Que está dando os resultados. Careca, eu até ia fazer essa pergunta, se alguém quiser responder. A que ponto a Taça Brasil foi importante para o Atlântico estar possivelmente numa final de Liga Nacional ou uma final de Liga Gaúcha? Você falou num grau de amadurecimento. Minha pergunta é por aí. A derrota, ela, para o Pato, na Taça Brasil, jogando dentro de casa. Qual é o aprendizado? E principalmente o seguinte, interferiu realmente para o Atlântico estar jogando o futsal que está jogando nesse momento? Eu vejo que a nossa equipe, desde janeiro, a gente vem amadurecendo. Cada dia que passa, cada semana que passa, a gente melhora alguma coisa a mais. A gente melhora, se não for na quadra, mentalmente, mais forte. Como abrir mão de algumas coisas. É um cara que não está acostumado a fazer tal coisa, fazer pela equipe. E a Taça Brasil, a gente sabe que estava na nossa mão, cara. É o que eu te disse, eu sofro todos os dias. Não tem um dia que eu não acordo e que eu não lembro daquele jogo. Todos os dias eu faço questão de lembrar. Todos os dias eu faço questão de olhar para aquela parede, ver todos aqueles quadros ali. E saber que por conta de uma infelicidade minha também. Uma conta do, sei, como o Silva falou, os deuses ali disseram que não era para a gente ganhar, a gente não ganhou. Minha foto não está lá. E eu levo isso como inspiração. Acho que tem duas coisas, duas formas de a gente olhar. Pelo lado bom e pelo lado ruim. Eu vou pegar o lado bom e eu vou levar isso como inspiração. Eu vou levar isso como eu não quero mais passar por isso de novo. Se eu tiver que dar a minha vida, se eu tiver que sacrificar para ter a vitória, eu vou fazer. E eu vejo dessa maneira. É, Felipe, eu acho que assim, eu vendo que eu estou aqui na comunidade de Erechim desde 2014, né? O principal, eu acho que foi o torcedor nos apoiando, mesmo com a derrota. O nosso torcedor, ele respira futsal. Ele mandando mensagem para mim, para o Careca, para todo mundo. Vamos agora em busca da Liga, vamos em busca do Gauchão, já passou. Eu acho que isso foi muito importante para o grupo, foi muito importante para o nosso ambiente de trabalho. A gente não carregou esse peso. Pelo contrário, a gente voltou, a gente sofreu, teve dias de luto. Mas o mais importante foi o torcedor nos abraçando, vindo aos jogos, batendo palma, nos apoiando. Eu acho que esse fator foi muito importante. Eu acho que assim, também nós temos que falar que o Atlântico vem numa campanha de alto nível. Tanto que chega para as decisões em casa. A semifinal é decidida em casa, isso pela campanha que se fez durante o ano. Quero também lembrar a todos que é só mandar a pergunta aqui na live, que a gente vai perguntando o que for possível. Nós temos o Guilherme Jackson, o André Cairan, o Marcelo Manuel, o Samir Vaz, Igor Fortes, Dani Rodrigues, Samuel Pereira. E o Quequer também está nos assistindo aí, mostrando que está assistindo aqui. Tem mais gente, mais galera vendo a live. Na verdade, Luca, o último Papo de Ídolo estava presente o Quequer e o Café. Eles prometeram um pagode. Eu estou esperando aí. Aí aqui estão perguntando, quem vai responder, eu acho que todos podem responder, qual o campeonato mais forte, paulista ou gaúcho? Mais forte, mais disputado? Cada um tem só perguntar ainda. É, eu acho que cada um, aonde você vai estar jogando, você vai falar que é o mais forte, né? Chega a ser até meio engraçado. Se você estivesse jogando lá o campeonato paulista, você vai falar que o campeonato paulista é mais forte. Acredito eu que todos os campeonatos estaduais hoje em dia no Brasil, o paranaense, o catarinense, o paulista e o gaúcho, são campeonatos de alto nível. E acredito eu que cada um tem sua dificuldade, como eu havia dito. A campanha pelo desenvolvimento do campeonato, teríamos um clássico entre a Atlântico e a CBF numa semifinal de Liga Nacional. A equipe de Copa Gril acabou eliminando justamente a equipe de Carlos Barbosa dentro da cidade de Carlos Barbosa. Para sábado, o que o Atlântico precisa fazer para não ser surpreendido como foi surpreendido a CBF dentro dos seus próprios domínios, já pensando numa semifinal, segundo jogo, já que o Atlântico joga a segunda partida em casa? É, todos os jogos agora de finais, a gente sabe que tem que entrar 200 por hora, bem concentrado, bem focado. Acho que essa semana, acho não, tenho certeza, essa semana nós viemos totalmente para a Liga Nacional, esquecemos um pouco da Liga Gaúcha, que semana passada teve a Liga Gaúcha no meio desse foco. Mas o Gibo, o Elton, o Diogo, o Sirineu, ali, toda a comissão técnica passou vídeo, conversamos bastante, é torcedor também tentando nos ajudar. A gente sabe que serviu de lição esse jogo que nós vimos da Copa Gril eliminando a CBF fora de casa, né? A gente está totalmente ligado nesse fator aí. A equipe do Marechal, da Copa Gril, é uma equipe muito forte, uma equipe muito forte. Nós esperávamos até o Carlos Barbosa, por conta de ser um adversário regional, a gente saber que, saber como é que funciona a equipe do Carlos Barbosa, saber a força que tem, mas a equipe deles tem todos os méritos de ter passado, eles passaram pelo Blumenau antes também, foram buscar o jogo no final, acho que faltando dois minutos, eles estavam sendo eliminados, eles foram buscar gol por gol, quando o Carlos Barbosa, eles deram uma aula de futsal lá em Barbosa, ditaram o jogo no ritmo deles, a gente sabe de toda dificuldade que vai ser o jogo aqui. A gente não esperava pelo Barbosa antes de ter passado pelo Minas, a gente não esperava pelo Minas antes também de ter passado contra a Sueva. A gente vai sempre se preocupar com o adversário que vier, porque ele passou, eles passaram, merecem muito respeito, porque é uma equipe muito forte, é uma camisa muito forte dentro do cenário nacional, e a gente vai entrar com todas as nossas forças e espero que o público compareça lote, eu estou torcendo muito para que está muito cheio isso aqui, e eles que vão ter um grande presente, porque vai ser um grande jogo de futsal. Deixa que o Areca deu aqui agora, então, para o torcedor, a gente já vai lembrando para o torcedor, aproveitando aí. Nós teremos então o torcedor Master Gallo, que é tradicional, valendo, ok pessoal? Está valendo para o torcedor Master Gallo a troca, aquela dos ingressos, nas compras efetuadas lá no supermercado Master, então, 2 mil ingressos para o torcedor Master Gallo. E os restantes dos ingressos, até a capacidade de esgotar, são para os torcedores sócios e não sócios do Clube Atlântico, sendo R$ 15,00 para sócios do Ser Atlântico e R$ 20,00 para não sócios. Então, se eu pudesse dar uma dica, procurem logo, tanto na Secretaria Esportiva do Clube, aqui no ginásio, quanto na Secretaria de Sede Social, procurem logo para comprar o ingresso, porque esgotado o ingresso, esgotou a entrada, e a previsão nossa é de casa cheia no sábado. Vamos dando um abraço aqui, então, para o Edson Cordeiro, um abraço para o Sandro Gonçalves, para o Alisson Lourenço, para o Roberto Durigon, para o Adam Marong, para o Leandro Seco, Josué Santos, Dani Rodrigues, Marcos Zuravski. E aqui uma pergunta do Sandro Gonçalves, que é um parceiro, um conhecedor do futsal em nível aqui do Rio Grande do Sul. E ele pergunta para vocês três, quem é mais casca dura, Copa Gril ou Açoeva? No sábado, a Copa Gril, e na terça, a Açoeva. Eu esperava essa resposta. Boa. A minha pergunta vai para o Alan. Alan, para mim, você é um dos jogadores revelação da Liga Nacional. Tanto é que foi vestir amarelinha, foi convocado para a seleção, chamado pelo técnico Marquinhos Xavier. O que foi esperada essa, vou dizer assim, revelação do Alan como jogador? Você já esperava, você já projetava a seleção brasileira? Ou você, simplesmente, com o trabalho, o dia a dia, você conseguiu alcançar esse objetivo? E fala um pouquinho mais, como foi vestir a camiseta da seleção brasileira? Ah, falar a verdade é, quando eu cheguei no Atlântico, todos, quando chegam num clube do tamanho do Atlântico, pensam em títulos. E comigo não foi diferente. Desde o começo da temporada, a gente vem treinando, como o Careco Silva ressaltou aí, duro todos os dias, sempre em busca do nosso melhor, né? E, graças a Deus, eu consegui ser coroado com essa convocação da seleção. Não vou falar que esperava, mas, pela temporada que eu vinha fazendo, sim, eu, como não posso dizer que... Passava pela minha cabeça uma oportunidade, principalmente nessas convocações, que só vai um jogador aqui que joga no Brasil. Isso daí, eu acho que quem joga em alto nível, quem joga num clube como o Atlântico, que está vivendo sua melhor fase, você tem que estar pensando na sua cabeça também, que a qualquer momento você pode estar lá defendendo a seleção brasileira. E, como você perguntou aí da sensação de vestir a camisa da seleção, é uma sensação maravilhosa, né? Eu tive o prazer ainda de viver um momento único, que foi a despedida do Falcão, com a camiseta da seleção. Logo na minha primeira convocação, estar na despedida do maior de todos do nosso esporte, estar ali, viver o vestiário com ele, ver a história, os ginados, como é que estava lá na Jaraguá, né? Foi um momento único para mim que eu quero levar para sempre essa recordação aí, e continuar trabalhando para, quem sabe, voltar a vestir a camisa da seleção mais uma vez. Ok, então aqui nós temos a camisa 6, sempre presente. A gente está próximo do local da camisa 6, com certeza vai estar agitando no sábado, aqui na terça-feira. Dani Rodrigues, Roberto Dorigon, e o que que é? Mandando um recadinho para os três aí, dizer ele que sábado será aniversário dele. E quero a classificação de presentes que eles prometeram. E nada mais justo também do que ele nos presentear também, né? E dar um presente para ele mesmo. Hack Trick, o que que é? Nada mais. Três golzinhos seus, ajuda pra caramba. Quem que está no aniversário? Quem que é? Um abraço, o que que é? No sábado ele vai fazer, então ele quer de presente essa... E aqui pergunta assim, essas perguntas que eu tenho aqui, são perguntas que durante a semana foram sendo colocadas no face da Liga Nacional, e uma delas é, Liga Nacional do Brasil é a mais disputada do mundo? Na opinião de vocês. Com certeza. Tive oportunidade também de jogar Liga Espanhola, em 2013. Com certeza, aqui no Brasil é a mais disputada. Lá na Espanha, dá para ver que são três, quatro times, no máximo, estar brigando por título aqui. É imprevisível, né? É, o Silvão acho que pode responder isso, Liga. O cara que saiu, eu nunca saí. Melhor que nós dois. Melhor que nós dois. Se ele falou, está falado. Eu acho que também o equilíbrio, né? O equilíbrio que aconteceu, se a gente for ver as finais do ano passado e as finais desse ano. Nós temos esse ano, por exemplo, um único que foi campeão até agora, que é o Magnus, né? Os demais, os três, são título inédito. O Atlântico, há 12 anos não chegava numa semifinal e se passassem 13 anos buscando. Então, é um objetivo de todo o clube, de toda a comissão técnica, de todos os atletas, com certeza. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que o equilíbrio da Liga Nacional está aí. É só olhar as equipes que acabaram se classificando esse ano, muitas até surpresas, né? Como aconteceu. Felipe. Como é visto, e aí quem quiser opinar, eu sei que vocês vão falar o seguinte, não estou olhando para outro confronto, Pato e Magnus, é outra história. É se, por acaso, o Atlântico passar. Mas como dá para ver o confronto também, já analisando nos bastidores, porque com certeza vocês devem conversar no vestiário. Magnus e Pato. Ah, com toda a sinceridade, não sei quem vai dar lá. Lá está um jogo aberto que nem está o nosso, né? Semifinal chega com os melhores do ano aí, que vença o melhor. Olha, a nossa cabeça que está focada mais para o jogo de sábado mesmo, que é o nosso adversário real, que é a Copa Grill, nesse sábado, que estamos com a cabeça totalmente focada neles, que a nossa meta hoje é chegar na final. A pergunta que tu fizeste está aqui, que é a semifinal que prefere, Pato ou Magnus, acho que está respondido. Primeiro tem que passar pela Copa Grill, depois quem for o adversário é o adversário. Caldeirão do Galo é um dos melhores ginásios para se jogar no Brasil? Com certeza, ainda mais vestindo a camisa do Atlântico. Aqui tem uma magia. Eu nunca ganhei do Atlântico aqui. A gente conseguiu um empate em 2016, nas quartas de final. Acabou eliminando o Atlântico lá no Parque São Jorge. Lá no Parque São Jorge, mas aqui a equipe do Atlântico é muito forte. É aquela coisa, a diretoria vem de um sonho, os jogadores compram, a torcida apoia. E aí é onde a mágica acontece. E eu espero que o torcedor venha, que o torcedor compareça, que o torcedor lote. Da mesma maneira que eles nos levantaram depois da Taça Brasil, precisamos que eles nos empurrem agora também para fazer história. Bracadinho para o torcedor. Lembrar, 12 e 30 o jogo. Vou moçar um pouquinho antes. Então, almoçar, vir. Os portões estarão abertos a partir do meio-dia. Então, venham antes, garanto o lugar. Os ingressos estarão à venda. Já estão à venda na Secretaria do Clube Social e na Secretaria aqui do Ginásio, como eu falei. Mas no sábado de manhã, se você vier de fora, chega antes. Vai estar à venda a partir das 8h30, tanto na Secretaria do Clube quanto aqui. E a abertura dos portões ao meio-dia. Chega antes, porque o caldeirão vai ferver nesse sábado. Eu tenho uma pergunta para o Silva. Silva, qual é a diferença? Você participou, foi campeão da Libertadores com o Atlântico. E qual é a diferença daquele time, basicamente, que você participou e do time que hoje se encontra? Já projetando, de repente, o Atlântico em busca do sonho tão sonhado, que é o título da Liga Nacional. Aquele time foi vitorioso. Conquistou Taça Brasil, conquistou Libertadores e, posteriormente, veio conquistar o Campeonato Mundial. Qual é o que você olha para trás e vê? Pô, aquele time tinha e esse time tem também. Não tem tanta diferença. O time que tinha em 2014, como eu falei, esse time é igual ao desse ano competitivo. Só que esse ano está sendo um pouco diferente porque tem mais vencedores, mais jogadores de seleção brasileira. Isso faz a diferença? Eu acho que chega na hora ali, nas quatro linhas, faz a diferença. Que tem, vamos colocar o Alain, o Careca, o Café, o Keke, o Gé. São jogadores que já passaram pela seleção. Tem o Gé, que foi campeão mundial. Tem o Café, que jogou no esporte e está acostumado com esses jogos. O Careca, campeão da Liga. O Alain, agora, fazendo o ano que todo mundo gostaria, todo atleta queria estar no lugar dele. Com todo o respeito, um excelente jogador. Também tem o que a gente fala dos operários. Aí vem eu, o Luquinhas, o seu Bac. Eu também. Calma aí, cara. Que dá esse suporte também. A gente está, esse ano, uma coisa assim, que a comissão passou para a gente, que é assim, cada um no seu quadrado. E justamente está acontecendo tudo que eles pediram e desse valor que cada um tem dentro do time. O Kleber, que vem de lesão, que agora é todo mundo feliz. E o Sinho, que está se recuperando, se Deus quiser, vai estar com a gente. Nós vamos brigar para ele estar com a gente nessas finais, se Deus quiser, respeitando o adversário. Mas a gente não pode esquecer também de 2014, 2013, que está lá também no quadro, que deixou um legado bem legal. E a gente quer fazer a mesma coisa. Cada um no seu quadrado, mas só fazendo bastante gol, né? Às vezes sai, né? Só lembrando, pessoal, acabou alertando aqui, quando eu fui falar dos portões abertos ao meio-dia, acabei me confundindo e dizendo meio-dia e 30. O jogo começa às 13h30, mas o portão aberto a partir do meio-dia. O jogo é às 13h30, certo? Mas pode chegar meio-dia e meio aqui que está... E uma lembrança também que o Atlântico é a quinta semifinal do Atlântico. É 2003, 2004, 2005, 2006 e agora 2018. E foi vice-campeão em 2005. Então, se passar, é a segunda final que o Atlântico vai para a Liga Nacional de Futsal. Então, agora, sendo mais cinco minutinhos de conversa com vocês, eu gostaria de um recado de cada um para a torcida, um recado para todos que estão assistindo essa live aqui do Bate-Papo com o Ito. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade que a Liga, vocês da imprensa de Erechim, né? Dando total suporte, apoio. Conto com a camisa 6, conto com a torcida. Que sábado façam uma festa linda e também não posso esquecer da minha família que está sempre ao meu lado, sempre me apoiando. E eu só tenho a agradecer por esse momento. Eu quero agradecer a minha família, principalmente porque todos eles sabem como foi difícil a adaptação ao futebol gaúcho, ao Rio Grande do Sul. A responsabilidade que é vestir uma camisa tão pesada como a do Atlântico. E eles fizeram total esforço para que eu, mesmo longe, me sentisse em casa, vamos dizer assim. E dizer que eu estou vivendo um sonho. Estou vivendo um sonho de verdade. Eu lembro de ser criança. A gente chegou aqui, estava tendo escolinha. E toda vez que eu vejo aquela molecada ali, eu lembro quando eu estava no lugar deles. Eu jogava no Barueri, via meus ídolos, Tizio, Edu Ben, Tedigar, companhia limitada, treinando e eu queria estar no lugar deles. E hoje eu tenho o privilégio de estar disputando uma semifinal. Vai ser muito difícil o jogo sábado. Vai ser uma luta, uma guerra. Nós precisamos do nosso torcedor. E eu espero que o Papai do Céu nos abençoe e que deixe todo mundo tranquilo para desempenhar o seu melhor aqui e buscar essa vitória, que vai ser muito bom para o Atlântico, vai ser muito bom para a comunidade de Erechim, vai ser muito bom para o Rio Grande do Sul. Eu queria agradecer a todos pelo convite. Como os dois já falaram, eu queria pedir para a minha família a energia positiva, que, como o Careca disse, vai ser um jogo muito difícil. As mensagens de apoio que você recebe um dia antes, horas, minutos antes do jogo, isso daí faz total diferença, que a nossa torcida lota esses ginásios, faça um caldeirão mesmo, nos empurre até a vitória, porque dentro de quadra nós vamos se doar ao máximo para conquistar essa vaga para a final da Liga Nacional. Felipe, muito obrigado pela parceria. Imagina, estamos sempre dispostos e é um prazer falar com essa garotada, desejar boa sorte ao Atlântico nessa empreitada que é sábado, depois tem outra pela Liga Gaúcha, mas sábado a gente sabe que é o grande foco, o grande objetivo do Atlântico. E que façam, vocês possam fazer um grande jogo, que o Papai do Céu lá possa abençoar vocês. E um abraço a todos. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora, no Bate-Papo com os Ídolos. Obrigado, Careca. Obrigado, Silva. Obrigado, Alan. Obrigado, Felipe, pela parceria aqui. Um abraço a todos e até uma próxima. Um abraço do Atlântico Futsal para vocês. Valeu!